Senhor presidente, senhoras e senhores, esse é um dia muito importante, deputado Ivan Valente, líder da bancada do PSOL. Nós entendemos que precisamos de um amplo debate sobre a questão da reforma da Previdência, mas fica claro que o governo tem dificuldade de ter números de ter voto para garantir essa reforma, porque são muitas as contradições do texto e uma parte grande dos deputados, eu falei isso aqui ontem, sequer consegue defender o que está colocado no texto, sequer consegue ter conhecimento básico sobre o que está no texto. Como defender uma reforma da Previdência que inviabiliza o caráter social da Previdência, acaba com o caráter social da Previdência, não é uma reforma, não garante e desestimula, inclusive por um processo econômico de privatização e de terceirização, a ideia de novos contribuintes. Se nós não tivermos mão de obra regular contribuindo para a Previdência, essa Previdência não sobrevive a médio e longo prazo. Isso fica claro no texto apresentado. Há um processo de privatização, de mercantilização e de fim do caráter social da Previdência, o que abala diretamente uma questão social profunda nesse país. Hoje, esse texto propõe, além da idade mínima, propõe um tempo de contribuição de 20 anos para homem e de 15 anos para mulher. Mas, ao mesmo tempo, esse texto traz também um novo cálculo sobre a Previdência. O cálculo do valor que se recebe da Previdência não é mais calculado, como era até hoje, sobre os 80% da maior contribuição, 80% do maior salário. E sim sobre os 100%. O que isso significa na prática? Se você vai valer para contar sobre o seu salário, toda a contribuição, inclusive os salários mais baixos que você contribuiu, o valor da sua contribuição será menor. Este cálculo é perverso e isso está no texto. Está colocando claramente que não é mais sobre os maiores salários da sua contribuição e sobre todos e exigindo maior tempo de trabalho. Então, significa na prática esse texto que querem votar hoje. Você contribuir por mais tempo e ganhar menos. E o pior, calcula-se sobre um salário mínimo que não tem mais ganho real. Porque o governo Bolsonaro mudou o cálculo do salário mínimo. Ele não tem mais ganho real. Se esse cálculo do salário mínimo valesse de 2003 para cá, o salário mínimo hoje seria de menos de 500 reais. Então, é um massacre sobre o trabalhador. Ao mesmo tempo, está amnistiando os grandes ruralistas. 88 bilhões vão deixar de ser cobrados para os ruralistas. Dinheiro que estão cobrando de professores e de policiais. Não fazem economia sobre os policiais e sobre professores, mas fazem sobre os ruralistas. Isso é inaceitável. Então, não é para combater privilégios. É preciso ter maturidade na hora de votar.